É, ele é um moleque todo, vida louca E o more beijou aquela boca E a mina apaixonada por gamar na sua pegada Ele comentando que ela foi a mais safada É, ele é o destaque aonde chega Ela é malandra, sabe onde ele vai Ela é novinha e cheia de atitude Mas ele é vida loucaçada, aquele que lude Ela é novinha e cheia de atitude Mas ele é vida loucaçada, aquele que lude Mas a novinha cresceu, o mundão girou A lei do retorno apenas começou Ela tá sensacional, ela tá experiente Eu tô ficando louco, ela quer me entrar na mente Mas não vou me avalar Como girou uma vez, outra vez faço girar Outra vez faço girar É, ele é um moleque todo, vida louca Falam mal dele, mas inveja em sua boca O que eles tem, vocês nunca vão ter O que não é dinheiro e sim fama e poder O que não é dinheiro e sim fama e poder Fama e poder DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Música 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 Legenda por Sônia Ruberti